E aí pessoal, mais um vídeo jogando agora com o Swan, no mapa Rift to Core Hall. Eu gosto assim de jogar com o Swan porque, sim, ele demora assim um pouco pra evoluir. Isso, o seu assento, você vai ter um pouco de dificuldade assim no começo. Mas só que uma vez evoluído e depois que você tira o Thor, que é uma das unidades mais poderosas do Swan, aí você consegue até que fazer tranquilamente, né? Então é bom você também fazer o upgrade do Laser Reel pra poder desbloquear os especiais do Swan. Então, de cara, sim, é bom você já começar a fazer os SVC e depois o Supply. Vocês vão ver que os SVC do Swan, quando eles veem que tem alguma construção sendo realizada, ele automaticamente vai lá pra ajudar, né? Isso parece que é uma vantagem, mas no fim, assim, eu não gosto muito disso. Eu prefiro, assim, eu mesmo poder selecionar isso. E que não vá, assim, direto, né? Que não seja, assim, tão automático, né? Mas vamos lá. É bom, assim, de começo você juntar um pouco de mineral e poder colocar esses bots que aumentam a produtividade de gás. E vocês sabem que o Swan, ele utiliza muito do gás, né? Então vai ser bem necessário. Eu coloquei mais um bot pra acelerar o processo de extração de gás. E o próximo passo é você já tentar tirar o mais rápido possível o Factory. Como o Swan é uma unidade que não utiliza somente tropas mecânicas, não vai ter o Barracks, né? Então, você só vai ter o Factory e o Starport. Então, só com isso você já consegue dar conta do recado, né? Deixa eu fazer mais algum... O Engineering Bay pra destravar as defesas. Aí eu vou deixar o atólio do Laser Drill como o número 4, né? Então, o 2 eu coloco o Factory, o 3 eu coloco como o Starport e o 4 eu coloco como o Laser Drill, né? Então, assim, fica bem mais fácil eu poder fazer qualquer tipo de upgrade sem ter que voltar a minha tela em cima da minha base, né? Então, esses atalhos ajudam bastante. E deixa eu já fazer o Armory pra poder destravar o Thor. Aí eu seto também essa estrutura adicional do Factory como o atalho número 8 pra eu poder fazer os upgrades do Goliat. Ele também para o Cyclone, né? Então, nesse caso do Swamp, não sei se vocês já viram também outros vídeos, geralmente eu foco mais com o Goliat, o Cyclone e o Thor, né? Então, tendo acho que essas 3 tropas é mais do que o suficiente. Existem outros, o L-Bat, né? Um carrinho também que solta fogo, mas eu acho que quanto maior variedade, assim, não vale a pena. Fora que essas 2 unidades que eu comentei anteriormente, eles são somente terrestres. Então, eu recomendo você focar no Thor, no Goliat e no Cyclone, porque esses 3 são as unidades que atacam tanto solo quanto aéreo, né? Então, essa seria a minha dica, né? Pra fazer, pra jogar com o Swamp. Aí, já consegui fazer o Starport. Então, com o Starport, assim, você já tenta desbloquear o Science Vessel. E o Rite, né? Que é um dos caças, né? Do Terran. Pra quem já jogou StarCraft 1, o Rite seria um dos caças, né? Eu acabei usando o especial, né? Do Swamp, né? Que solta esses... Essas 6 unidades, né? Caso você esteja jogando nas fases iniciais com o Swamp, se não me engano, e acho que aparecem 3 robôs. Aí, aumenta pra 4, depois pra 5 e pra 6, né? E quando você masteriza ele, você consegue adicionar o tempo de permanência e o Hit Point dele, né? Ou a quantidade de vidas dele. Aí, deixa eu focar aqui no Supply, né? Porque depois você começa a ficar enchendo o saco. E de quebra, eu vou também tentar fazer a minha base secundária pra aumentar... Aumentar a quantidade de minerais, né? Aí, vou mandar um S-Vice pra lá e fazer a minha base secundária. Aí, vou aproveitar pra mandar aqui. Aí, faço duas refinarias e já coloco dois bots em cima. Então, esse mapa, assim, caso você esteja curiosidade referente ao objetivo, é se você ler o objetivo principal que aparece na parte esquerda superior do mapa. Aí, é bom também, quando você for fazer a expansão, leva mais alguns 2 ou 3 peão pra acelerar na hora da construção do centro de comando. Ajuda bastante a você... agilizar, né? Na coleta de minerais e de gás. Então, eu pego esse Cyclone, o Golete e já destravamos o Thor. Aí, deixa eu acertar aqui o espião. Ah, começou a vir em ataque. Então, eu vou usar o especial, né? Do laser. Aê! Mas, não foi suficiente, né? Morram. Nossa, o cara já tirou o Tempeste, mano. Nossa. Não. No mínimo, o cara fez algum rush, meu. Como é que o cara conseguiu tirar o Tempeste, assim, em tão pouco tempo? Mas, vamos lá. Deixa eu evoluir aqui as minhas tropas. Vou fazer alguns upgrades de ataque e de defesa, do Golete, do Cyclone, Cidé e do Thor também. É bom também você fazer alguns upgrades do Science Vessel, que ajuda bastante. Tanto na cura, né? das suas tropas, quanto uma barreira, né? Que seria o campo de forças. Aí, eu faço o Science Vessel porque ele utiliza... Ele seria a cura. Ele seria o médico. Enquanto o médico é pra unidade viva, né? Esse Science Vessel ele cura as unidades mecânicas, né? Então, vale a pena você fazer eles pra curar as suas... suas unidades. A gente tem mais uns seis minutinhos antes que... que comece a... ativar nesses Void Shards. Aí, eu vou fazendo aqui o Supply pra depois não ter aquela encheção de saco falando que tá faltando os... o Supply. Acho que já dá, né? Pra... pra avançar. Deixa eu fazer um pouco mais de tropas. E a gente vai pro segundo ponto e destruir os tais Void Shards. Se não der, eu também uso o Especial do... do Swann. Mas, inicialmente, assim, é bem fraco de nenhum jeito. Tenho que acumular aqui. Bom, tá vindo o ataque. Então, vamos segurar. Ó, tem alguma unidade assim enterrada, né? Então, é bom a gente matar. Bom, conseguimos matar, né? A unidade escondida. Acho que eu vou soltar o Especial do Swann, né? Que vem esses seis... seis unidades do espaço. Eu vou usar esse aqui, o Laser Concentrado. aí. só faltou aqui mais um... um Void Shard. o Void Shard está aqui. Não resta para o Righteous. Parece que nós temos outra missão secundária, né? Mas sei que... Bom, meu companheiro foi lá, então vamos ajudar ele. é bom não ficar assim muito próximo, senão você vai acabar se ferrando, né? Ai, caramba. Vou te desculpar. Mas ainda menos, ele morreu antes de soltar o Especial dele. Vou fazer esses dois upgrades do Righteous. O que mais? Vou fazer mais algum Supply. E já temos aqui alguns Thor, né? Então, beleza. Deixa eu ajudar o meu companheiro que está tomando ataque. Aí. Eu já tenho o último Especial, né? Do Swank, é aquele Laser Concentrado Explosivo. Então... Eu vou utilizar na próxima... na próxima estrutura os Void Char. Acho que de construção não tem mais o que ser feito, né? é esse caso. ficar com um SVC e ficar fazendo as unidades. Eu acredito que não é tão prático. então vou acabar pegando um aqui. É bom pegar dois e começar a focar nos SVC, né? Aí eu coloquei esses bots para aumentar a produtividade de gás. E nesse meio tempo, eu acabei descuidando das minhas tropas. Então vamos fazer um pouco mais de tropas. que era um dos o Especial do Escudo, né? Do Artenis. Deixa eu ajudar ele, né? Avança um pouco mais e acho que vou acabar soltando o especial do Sun, aquele laser exclusivo. Vamos lá, vamos lá. Ae! É, conseguimos segurar do ataque ao inimigo. E aí, eu vou acabar soltando o especial. Beleza. Eu acabei usando o especial do Sun, né? Que venham os 6 robôs, né? Pra auxiliar no ataque ou na defesa. E agora saiu a última missão Tem uma pequena base na parte direita Do mapa Vamos ver se a gente consegue fazer Esse mapa Eu decidi colocar assim Dois SVC pra fazer O supply Aproveitei esse espaço né Pra fazer os O supply E estamos sem dinheiro Vou atacar com o que tem aqui A gente já tem 198 De trocas Então já tá quase assim No limite No máximo Tem aqui a missão Ciclondária Aí tem um pouco mais de unidade aqui Então vale a pena você sumir E exterminar todos eles Essa é a oportunidade Ae valeu Artanis né Pelo especial do escudo Aí tem uma outra base Bem na direita Minha companheira Minha companheira O bom é que a gente ainda tem tempo né Pra finalizar o mapa Única desvantagem Única desvantagem é Que eu acho É esse Science Vessel né Porque Eu coloco o ataque Um pouco mais pra frente As tropas E eles ficam atacando de longo E quem vai assim Bem na frente As unidades Scamitages São esse Science Vessel né Ele fica assim Então na frente Que acaba tomando Vários tiros Diante aéreo E manda com muita facilidade Então É uma tropa Unidade Que eu não curti muito Do Swank Nossa o cara tá indo sozinho né Então vamos ajudar ele Assulta especial né Do Laser Concentrado E Das unidades Que vem do Dispar Então só falta só mais um pouco Pra finalizar a missão Principal As minhas tropas já chegaram aqui Aí é só destruir esse último Void Sharn E finalizamos a missão Concluímos Então é basicamente Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Compartilhe E se inscreva No canal Valeu